Eu quero ficar nu diante dos seus olhos Falar bem perto do seu ouvido Decifrar com a alma e os gemidos Temos tempo pra viver Quero descobrir o amor de novo Encontrar em alguém o que eu procuro Livrar o amor do escuro E destruir o muro que cerca meu coração Vai ser bom pra mim Ficar só é tão ruim Vai ser bom pra mim Ficar só é tão ruim A vida me sorriu Permitiu você nascer Estrela pra dar sorte Por tudo que a gente fez É pura tua luz Teu rosto, teu olhar Quando você está longe A mim só resta lembrar Vai ser bom pra mim Ficar só é tão ruim Vai ser bom pra mim Ficar só é tão ruim Vai ser bom pra mim Ficar só é tão ruim Vai ser bom pra mim Ficar só é tão ruim Vai ser bom pra mim Ficar só é tão ruim Vai ser bom pra mim Ficar só é tão ruim Quando você não está por perto Meu mundo é um deserto no fim Vai ser bom pra mim Ficar só é tão ruim 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 Ficar só é tão ruim